Tá vendo aí, eu te falei Queria me procurar, me que avisei Antes você não se importava Agora não sai mais da minha rada Tá vendo aí, eu te falei Queria me procurar, me que avisei Antes você não se importava Agora não sai mais da minha rada Por favor, para de perturbar Vê se para, te me irrita Não adianta ver ele pra ficar Em você, não quero nem pensar Undara, undara, não quero mais você Undara, 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 prefiro nem te ver Undara, undara, vai logo, sai daqui Não quero mais você pra mim Undara, undara, não quero mais você Undara, 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 prefiro nem te ver Undara, undara, vai logo, sai daqui Não quero mais você pra mim Tá vendo aí, eu te falei Queria me procurar, me que avisei Antes você, antes você não se importava Agora não sai mais da minha rada Por favor, para de perturbar Vê se para, te me irrita Não adianta ver ele pra ficar Em você, não quero nem pensar Undara, 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 não quero mais você Undara, undara, prefiro nem te ver Undara, undara, vai logo, sai daqui Não quero mais você pra mim Undara, undara, não quero mais você Undara, undara, prefiro nem te ver Undara, 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 vai logo, sai daqui Não quero mais você pra mim Undara, 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 não quero mais você pra mim